Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje vocês vão acompanhar aqui a minha rotina da manhã. E a Ayla acabou de acordar. Nossa menina! A Ayla tava na beira da cama. Ayla do céu! Essa janela. Quando a gente bora lá começar esse dia aqui, já vou começar ali a fazer o meu cafezinho. Ele foi pro serviço, mas já já ele volta. Ele foi lá abrir a oficina. O Miguel tá ali na sala assistindo. Hoje ele ia pro projeto. Só que a Ayla não teve, né? Ay, ele tá ali na sala assistindo. Só assim, ó. Deixa o like. Gente, nem mostrei pra vocês, mas... A Ayla, ela já fica em pé sozinha, viu? Sem se segurar e nada, não é, Ayla? Ela assim, se abaixa e se levanta sozinha. Falta só dar o passo pra poder caminhar. Mas ela já fica em pé mesmo assim, sozinha. Ontem à noite, a nossa agenda foi cuscuz. Aí, nem eu limpei nada, né? Deixei tudo pra limpar agora de manhã. Aí eu vou lavar aqui a vasilha do café. Não sei se vocês se lembram, mas tínhamos um filtro aqui, né? Aí a gente tirou aquele filtro, que aquele filtro já tava muito velho mesmo, muito antigo. E acho que nem tá mais funcionando. A gente foi e arrancou ele com até a marca aqui. Mas depois a gente vai arrumar essa parede aqui. Aí a gente agora tá tomando água fil... Água filtrada, não. Como é o nome? Meu Deus. Como é o nome dessa água mineral? Aí a gente foi e coloca a água mineral aqui em cima. A gente já comprou a bombinha. Falta só chegar que a gente comprou lá na Shopee mesmo. A bombinha, né? Pra ficar melhor aqui, pra apertar, pra poder sair a água. Aí quando chegar eu vou mostrar pra vocês. E aí Amém. Música Tá, essa geladeira aqui hoje, mas falta o coragem. Música Deu aquela preguiça. Deixa eu limpar ela amanhã. Música Gente, o guarda aqui tá organizado. Só jogar o meu cheirinho, né? De casa, eu já ensinei pra vocês aqui como fazer. Música De jogar Em cima. Música Música Terminei aqui de lavar a louça. Agora eu vou barrer aqui a casa. Minha mãe veio aqui e levou a Ayla e me deu ali pra casa do irmão dela. Vem aqui pertinho, já já eles voltam. Vou deitar e barrer aqui a casa e colocar essas toalhas ali no canal. Só respondendo uma curiosidade que no meu, acho que no vídeo que eu fui almoçar lá na casa da minha mãe, apareceu as pessoas perguntando, pessoas com a dúvida, né? Porque alguns vídeos atrás eu tinha falado que minha mãe mora em outro estado. Eu fui gravar um vídeo almoçando na casa da minha mãe. Assim, gente, eu tenho duas mães. A minha mãe mesmo, biológica, que mora, sim, em outro estado, mora lá no Mato Grosso. E a minha mãe, que é a minha avó, que eu chamo ela de mãe, entenderam? Então, naquele dia eu fui almoçar lá na casa da minha avó, que é a minha mãe, que eu chamo de mãe, entenderam? Gente, olha, eu tô aqui enchendo a máquina de lavar, porque eu vou lavar a rede da neném dos vídeos. Olha quem já chegou aqui. Agora eu boro lá estender a rede pesada. É isso daqui. Estendi aqui a rede da neném. Agora eu vou lavar aqui as pinhas dela. E ela tá ali, ó. Brincando. Brincando, gente, ó. Colocou o brinquedo aqui tudo no chão. E a energia tá só indo e voltando. O celular, como tá descarregando, vou colocar ele pra carregar. E vou lavar ali as roupinhas da neném. Aproveitar que ela tá brincando. A casa já tá limpinha, gente. Não precisa fazer mais nada. Não vou provar se é preciso eu fazer o almoço hoje, que a gente vai almoçar fora. Hoje que pela manhã tá tranquilo. Só que tem dias que, assim, muita coisa é pra fazer. Tô sem faxina na casa entre sexta e sábado. Aí, durante a semana, eu só vou mantendo a casa ali arrumada. Então, não tem tanta coisa, assim, pra arrumar. Gente, olha, a Ayla tá dormindo e eu já lavei aqui as roupinhas dela. Eu tô aqui, olha, fiz um mingauzinho, já veio pra Ayla comer. Arrumar um mingau pra escola, só que aí, como tá toda hora, faltando energia e voltando, mensagem da escola, que não ia ter aula pra eles, né. Porque como a sala dele lá é toda fechada, ia no ar-condicionado. Se o ar-condicionado não estiver ligado, na criatura que é aqui, fura desses dois aqui no portão. Carro do caminhão do lixo pra pegar as coisas. Já estão olhando. O Miguel. Vocês estão vidrados aí, olhando. Gente, meu marido já foi pro serviço. O Miguel tá aqui na sala brincando. Acabei de colocar aqui a Ayla pra dormir. As coisas, né, elas estão organizadas aqui em casa. Agora eu vou tomar um banho, lavar meus cabelos e descansar aqui um pouquinho. Vou aproveitar pra finalizar o vídeo de hoje. Espero que vocês sejam gostados. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.